Por falar em bebês, a Joice Cremonese preparou uma reportagem mostrando uma plataforma digital que acompanha há 14 anos os nomes de bebês mais escolhidos pelas famílias. Desde 2020, tem dois que estão no topo da lista. Vamos ver. Essa é a Helena, com sete meses de muita fofura, super esperada e desejada pelo David e a mulher. Uma criança que, acho que todos os pais desejariam ter uma criança em sua família, para somar. E tanto para a mãe dela quanto para mim, pai, a gente sempre planejou ter uma criança em nossa vida. Então a gente sempre pediu para Deus que enviasse um presente especial e acabamos ganhando, um presentão. Na hora de escolher o nome, a mulher do David queria algo mais clássico. Quando ela soube que estava grávida, a gente pensou em qual nome daríamos para a neném. E aí eu falava, ah, mas se eu der minha opinião com o pai, geralmente o pai nunca tem razão. Então vou deixar você dar a opinião. Aí ela falou assim, ah, eu penso em Helena, é um nome bonito, um nome forte, um nome popular. Em 2022, nasceram pelo menos 294 mil bebês no país. E logo nos primeiros segundos de vida, já carregam algo importante. O nome, que aliás, a partir deste ano, pode ser mudado a partir dos 18 anos de idade. Mas apesar da possibilidade de mudança, a escolha do nome continua sendo algo especial. E alguns deles são tendência entre os pais. Em 2022, para as meninas, Helena foi o mais escolhido. Já entre os meninos, o mais escolhido foi Miguel. Foram registrados nos cartórios do estado de São Paulo, 7.198 bebês com o nome Miguel e 6.547 helenas. Já em Rio Preto, foram 81 helenas e 77 bebês com o nome Miguel. Que foi a escolha do marido da Fabiola, que fez questão de saber o significado do nome escolhido. Ele tem um simbolismo muito bonito. Ele é um mensageiro de Deus. Ele é aquele arcanjo que fala para Deus assim, quem é como Deus, quem é semelhante, né? E ele mostra justamente que Deus é o Todo-Poderoso, é a glória, vamos falar assim. E Miguel veio justamente para mostrar isso para a gente. Tantos 50 nomes, né? 50 milhões de nomes que a Fabiola até me mandou pelo WhatsApp. E dentre eles não tinha Miguel. E eu pesquisando, eu falei assim, não, Miguel, vai ser Miguel. Aí depois eu fui ver o significado gigantesco, né? E eu acho que nossa família hoje precisa disso, né? Realmente esse protetor, esse significado de Deus por trás desse nome é de extrema importância mesmo. Independente do nome escolhido, o que todos os pais desejam é que os filhos sejam felizes. Eu desejo que ele seja um homem muito próspero, muito feliz, rodeado de amor. Que ele sempre seja com a vida dele cheia de muitas bênçãos. Miguel, o anjinho, ele é um nome lindo também, então acaba tendo períodos, né? A gente acaba enfrentando nomes da moda, né? A gente tem altos e baixos de nomes, alguns nomes que no passado eram muito comuns, aí caem em esquecimento e depois voltam. Teve a época dos enzos, né? Tinha um monte de enzos, enfim, aí vão mudando. Foi a época da Valentina também, a Pathy sobrou aqui para mim, é verdade. Também teve o período de altos. Então, sempre tem alguns fatores externos que acabam colaborando. Tem pais que pegam pelo significado, outros acabam pegando pelo nome da moda e tá tudo certo, tudo bem. Mas é aquela, tem seu nome legal que vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Você gosta do seu nome? Eu confesso que eu adoro o meu. Meu nome era para ser Tiago, aí meu irmão acabou optando por Marcelo. Então, acabou aqui, ó, sou felizes com o meu nome também.